Eu não sou caprito, mas dou os meus pulinhos Eu pulo, eu corro, eu grito, atrás dos teus carinhos Eu não sou caprito, mas dou os meus pulinhos Eu pulo, eu corro, eu grito, atrás dos teus carinhos A vida está para quem pula, para quem sabe pedir favor E só quem pula e quem vai julgar, conseguirá se efetivar no teu amor Eu não sou caprito, mas dou os meus pulinhos Eu pulo, eu corro, eu grito, atrás dos teus carinhos Eu não sou caprito, mas dou os meus pulinhos Eu pulo, eu corro, eu grito, atrás dos teus carinhos A vida está para quem pula, para quem sabe pedir favor E só quem pula e quem vai julgar, conseguirá se efetivar no teu amor Eu não sou caprito, mas dou os meus pulinhos Eu pulo, eu corro, eu grito, atrás dos teus carinhos E só quem pula e quem vai julgar, conseguirá se efetivar no teu amor